Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 49, o índio. Ele está localizado no quinto período da tabela periódica e no grupo do alumínio. O índio foi descoberto no ano de 1863 pelos químicos alemães Ferdinand Reich e Hieronymus Theodor Richter, quando eles estavam analisando amostras de minerais provenientes da Saxônia. E utilizando técnicas espectroscópicas, eles identificaram linhas no espectro de emissão desses minerais que não pertenciam a nenhum dos elementos até então conhecidos. Então eles teorizaram a existência de um novo elemento responsável por essas novas linhas de emissão. Como essas linhas estavam na parte azul do espectro, eles chamaram esse novo elemento de índio. se baseando na palavra índigo, no pigmento índigo que tem essa cor entre o azul e violeta, mais ou menos, que em português se chama anil também. E a palavra índigo significa proveniente da Índia, porque, enfim, acho que historicamente ali era uma região em que se produzia esse pigmento. O índio é um metal prateado, esbranquiçado, muito dúctil e muito macio, tanto que você consegue cortá-lo com uma faca, e a sua densidade é de 7,3 gramas por centímetro cúbico. O seu ponto de fusão é bastante baixo, de apenas 157 graus Celsius, mas o seu ponto de ebulição é relativamente alto, a 2.073 graus Celsius. A sua estrutura cristalina é um pouco distorcida, ela é, digamos assim, um face-centered tetragonal, e não um face-centered cubic, e nessa estrutura o índio tem 4 vizinhos a 324 picômetros e 8 vizinhos a 336 picômetros. E outro ponto interessante nas características físicas do índio é que ele se torna um supercondutor a 3,4 Kelvin. A configuração eletrônica do índio é criptônio 4D10 5S2 5P1, ou seja, na formação de compostos, o índio costuma doar os seus 3 elétrons mais externos e ele assume o estado de oxidação mais 3. Porém, conforme o efeito do par inerte, como eu já expliquei em alguns outros vídeos meus, o estado de oxidação mais 1 do índio também é estabilizado. É claro que o estado de oxidação mais 1 do índio não é tão estável quanto o estado de oxidação mais 1 do talho, porque no talho nós temos a camada 4F totalmente cheia, então esse efeito é fortalecido. No índio, como eu disse, o mais 1 existe, mas o principal ainda é o índio mais 3. Já partindo para os compostos, nós temos, por exemplo, o hidreto de índio, que infelizmente não é tão legal quanto o hidreto de alumínio, porque o hidreto de índio é tão instável que a gente não consegue isolar ele muito bem. Uma química mais interessante, nós optemos com os halogênios, com os quais o índio reage vigorosamente, formando compostos do tipo INX3, nos quais o X é um dos halogênios. E um exemplo que nós temos desses compostos é o tricloreto de índio, INCL3, que é um ácido dilúvio e tem aplicações, portanto, na síntese orgânica. E ele tem uma camada, uma estrutura contendo camadas de índio octaédrico. Os halogênios também formam ânions com o índio, por exemplo, INCL5- que tem uma estrutura quadrada piramidal. E também existem haletos do índio contendo o índio no estado de oxidação mais 1. O monofloreto de índio, ou floreto 1 de índio, é uma espécie gasosa e instável, mas os outros monaletos costumam ser relativamente estáveis. Eles têm uma estrutura que é tipo do NACL, só que ela é um pouco distorcida, ou seja, nós não temos exatamente o número de coordenação igual a 6. Existem também compostos do índio com os halogênios que têm a valência mista, por exemplo, o IN2CL3, que na verdade contém índio mais 1 e índio mais 3. E também existem compostos, ou no caso aqui que eu achei o exemplo, de ânions do índio no estado de oxidação mais 2. Por exemplo, o IN2X6-, então contém genuinamente o índio no estado de oxidação mais 2. Quando o índio metálico é aquecido na presença do oxigênio, se forma o óxido de índio IN2O3, que tem essa estrutura que eu vou colocar aqui, relacionada à estrutura da florita, mas o óxido de índio também existe em outra modificação, em que ele assume a estrutura do corundo, ou seja, a principal estrutura do óxido de alumínio. E o índio também faz outros compostos oxídicos, em que ele não é o único metal, e esses compostos geralmente assumem a estrutura da espinela. Quando uma solução de íons IN2O3+, é feita a básica, geralmente precipita devagarinho o hidróxido de índio, que é um sólido branco, com a estrutura do óxido de rênio, só que também um pouco distorcida novamente. E os compostos do índio com os calcogênios são muito variados, que nem vou citar nenhum exemplo aqui, eles têm estequiometrias diferentes, estruturas muito diferentes também. E eles foram muito estudados, porque muitos desses compostos são semicondutores, e têm aplicações na indústria. A mesma coisa é os compostos do índio com os elementos do grupo 15, muitos são semicondutores, por exemplo, o nitreto de índio, que é um semicondutor com um gap de energia pequeno, e ele é um sólido preto com a estrutura da vultzita. Cita, a química orgânica do índio não foi tão estudada quanto a química orgânica do alumínio, os compostos orgânicos do índio geralmente contêm o índio no estado de oxidação mais 3, e uma forma bastante comum deles é INR3, por exemplo, no composto trimetil índio, que é um sólido suplimável e que é utilizado muito no método de deposição com vapor, para você produzir, por exemplo, semicondutores dopados com índio. E outro composto orgânico clássico do índio, que contém o índio no estado de oxidação mais 1, é o ciclopentagenil índio, que tem uma estrutura bastante interessante no estado gasoso, ele tem uma estrutura de meio sandwich, que você tem que pensar no ferroceno, que tem os dois pães do sanduíche, ou seja, os dois ciclopentagenil e o ferro no meio, e no caso do ciclopentagenil índio, tem só um pão e daí tem o índio aqui embaixo. E no estado sólido, isso aí forma uma estrutura polimérica, contendo essa estrutura de meio sandwich em zigue-zague. Isótopos. Dois isótopos do índio ocorrem naturalmente, são eles o índio 113, que é estável, e o índio 115, que é radioativo, tem uma meia-vida de 4,4 vezes 10 na 14 anos, ou seja, na verdade, é levemente radioativo. E uma coisa interessante é que o isótopo estável, na verdade, faz a menor parte do índio, apenas 4% aproximadamente, enquanto que o radioisótopo, índio 115, faz aproximadamente 96% do índio. Ocorrência. O índio é um elemento bastante raro, ele tem uma abundância similar à do cádmio e do antimônio, e ele ocorre em minerais sulfídicos, mas em concentrações bastante baixas, tanto que ele é recuperado geralmente como subproduto na produção de outros metais, como, por exemplo, na produção do zinco, e índio altamente puro você obtém através do refino eletrolítico do índio cru, digamos. E, por fim, as aplicações do índio. Antigamente, o índio era utilizado como uma camada antioxidação para outros metais, porém, a indústria evoluiu e, atualmente, esse não é mais um uso do índio. Hoje em dia, os usos do índio se resumem a ligas metálicas com baixo ponto de fusão e dispositivos eletrônicos. E, no caso dos dispositivos eletrônicos, isso se relaciona ao fato de que muitos dos compostos do índio são semicondutores, como eu já mencionei. Então, nós temos, por exemplo, LEDs, que são utilizados esses compostos aqui do índio, diodos de laser, transistores, células fotovoltaicas, entre outros. Nós também temos o índium tin oxide, que é um óxido misto de índio e estanho, que tem propriedades bastante interessantes. Ele conduz relativamente bem a corrente elétrica, só que ele é transparente. Então, um uso óbvio é nos displays touchscreen, nos telefones celulares, smartphones, e também em displays de cristal líquido ou LCD, Então, eu ainda vou fazer um vídeo, na verdade, vários vídeos, explicando cada um dessas aplicações de semicondutores, e explicando a teoria dos semicondutores também, porque eu acho isso uma parte bem interessante da química ou da física. Mas, por hoje, nós ficamos por aqui. Se você assistiu até aqui, porque você gostou do vídeo, então, inscreva-se no canal. Muito obrigado, deixe seu joinha, seu gostinha, e nos vemos na próxima. Tchau! Tchau! Tchau!